Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim trazer algumas promoções de placa de vídeo aqui nas lojas brasileiras, né? Que tá meio complicado comprar no AliExpress, vocês sabem, tá? Por conta de ter o risco de ser taxado e tal. E final de ano é um pouquinho complicado, né? Principalmente em placa de vídeo, né? Mas se vocês quiserem que eu traga preços de placas lá, deixa nos comentários, né? Que a gente traz aí, beleza? Mas antes eu peço que vocês dêem o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Vamos lá pessoal, aqui a gente tem a RX 5500 XT, modelo Safal e Pusin, tá? Tá saindo a R$ 1.259,90. Então pessoal, já vendeu 28, são 50 unidades, tá? Então, tem pouco mais aí de 22 unidades. Então, quem quiser aproveitar, porque essa aqui é a que tá no preço mais acessível hoje, que você consegue rodar os games ali em Full HD, né? Qualidade alta, média, né? Alguns até no Ultra. Então, aproveita aí. Temos aqui o modelo de 8 GB na Pusin, custando R$ 1.499,00. Modelo ASRock, tá? Então, pra quem quer mais VRAM, né? Tá aí, né? Porque os jogos hoje estão usando bastante VRAM, né? Mas 4 GB ainda tá dando pra jogar. Temos aqui a 1650 Super, tá um pouco mais cara, pessoal. Mas essa daqui em si, ela dá 3 anos de garantia, tá? A Galaxy dá 3 anos de garantia. E outra coisa também, que as placas da NVIDIA têm uma vantagem pra quem quer fazer lives, tá? O recurso do NVIDIA é bem superior, tá? Da M, Codec da AMD é bem fraquinho, tá? É horrível pra fazer live. Eu vou mostrar pra vocês em breve. Mas, enfim, tá aí, né? Temos aqui também a 1660 Super de 6 GB. Também tá no bom preço, R$ 1.788,98. É uma placa superior a 1660. E essa aqui já consegue entregar a IFO HD Ultra praticamente em todos os jogos, tá, pessoal? E, pra finalizar, a gente tem aqui uma RTX 2060 da Gigabyte, tá? Saindo aqui a R$ 1.999,90. Então, tá num preço bacana também, né? Por conta da alta do dólar. Mais 6 GB, tá? Então, é uma placa bem bacana. E tá aí, pessoal. Algumas placas não têm muitas opções, porque... As coisas estão bem caras. Então, essas foram as placas mais em conta, né? Apesar de que eu recomendo, né? Você pegar aqui no Brasil mesmo, por enquanto. Porque quem tá precisando, né? Quem não tiver precisando, espera. É... Porque as coisas estão caras. Então, tá bem acessível. Essa RX aqui também tá... Preço muito bacana, cara. Entendeu? Então... Aproveitem. São placas novas também, né? Te dá uma segurança maior. E é isso, pessoal. Em breve trago mais... É... Promoções aí pra vocês de outros produtos. Como placa-mãe, processador. Beleza? Então, tá aí. Quem quiser aproveitar, principalmente essa daqui. Aproveitem, porque só tem 22, acho, no estoque. E é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Dúvida, deixe nos comentários. Sempre que possível, eu vou estar respondendo vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. E... Fui!